Olá, olá galerinha do meu coração! Tudo bem com vocês? Vídeo novo no canal! A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês! Mais um vídeo do Diário da Construção! Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês o gesso! Ó, tudo branquinho! Já colocamos o gesso em tudo, no teto, já colocamos as ancas, só falta colocar rodapé agora, gente! Tá entrando na reta final essa obra, espero que vocês gostem do vídeo de hoje, porque ele foi feito com muito carinho e com muita alegria! Minha e do Lelê, tá bom? Bora lá! Oi pessoal! Hoje eu tô aqui com os meus amiguinhos, a casa tá uma bagunça, mas pelo menos água e ração não faltam aqui pros meus amiguinhos. Então, gente, hoje eu tô aqui pra mostrar a finalização da parte de baixo, o andar todo de baixo do gesso. Olha que legal que ficou! Só ficou agora, a parte elétrica também já acabou, né? Só ficou pra instalar os bocais e os... onde vai colocar os spots e as luminárias. Oi, peteca! Fala vivo, pessoal! Aí eu vou passar aqui pra cozinha da roça. Olha o tanto de planta que tá aqui, porque eu não posso pôr lá no jardim nem na área, porque ainda não tá pronto. Mas já finalizou aqui também, ó, tudo prontinho, gente, ficou tudo com outra cara. Tá dando ar de casa agora, né? Aí vamos colocar... deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, o lavabo. Olha a diferença da escada. Ó, como que já tá. Aí já preparou a parede aqui pra colocar o revestimento, né? Aqui, onde ia ser a segunda cozinha de gravação, a gente, por causa dos gastos de ter uma segunda cozinha, a gente resolveu transformar em quarto de hóspede pra quando as nossas famílias, tanto a minha família de Campinas, quanto a família do Lê, que também é de Campinas, e a outra parte é de Itararé, vim visitar a gente, né? Aqui, nós... foi colocado placas, gente, ó, você tá vendo que só colocou gesso nas emendas. Aqui, por causa da tubulação do banheiro, que fica lá em cima, também teve que colocar caixote. Então, agora é só lixar e já receber uma mão de tinta. Agora eu vou lá pra cima, pra mostrar pra vocês. Ah, aqui, o ateliê, ó, onde eu vou gravar os vídeos pra vocês. Ainda faltou, vai colocar um caixote ali também pra esconder a tubulação do outro banheiro. Mas, como o pessoal do gesso não entregou todo o material, o moço teve que deixar aqui pra fazer segunda-feira. E aí, ele já começou lá em cima. Vamos lá em cima, então. Vou subir com vocês. Tá cheio de entulho. Tomar cuidado pra não tropeçar e cair de nariz aqui no chão, né? O pedreiro tá rebocando lá de fora. Ó, aqui onde vai ser o quarto dos meus futuros filhos. Também, ó, já terminou. Ficou a sujeira aqui. Agora, eles começaram o banheiro. Não, não começaram o banheiro, não. Vão começar, acho que amanhã, segunda-feira. E aí, vai ficar o meu quarto. O banheiro e o closet. Ah, tá, o Leandro falou que começaram o banheiro. Começaram esse banheiro aqui, ó. Tá vendo? Tá até com as coisas aqui, ó. Peteca, minha sombra, né, peteca? Então, é isso, gente. Quando tiver mais novidades, aí eu volto. E mostro tudo pra vocês, tá bom? Bom, pessoal, ó. Como eu mostrei aqui a estrutura da parede de draw wall, já está pronta. Essa divisória, ela vai separar o closet nosso, que vai ficar aqui, né? Metade pra mim, metade pra o Lelê. E pra lá é o banheiro. Box. O vaso sanitário. E nessa parede aqui, vai ficar o balcão com as pias. Talvez numa banheira, vamos ver. Então, aqui, essas estruturas, elas vão ser revestidas com gesso. É umas paredes de gesso mesmo. Eu vou descer e vou mostrar pra vocês como é que é. Vamos lá. Ó, são essas placas, tá vendo? São paredes mesmo de gesso. Elas vão ser encaixadas naquelas... Naqueles trilhos, né? E depois vem uma camada de gesso por cima. Vamos pro próximo passo agora. Oi, pessoal. Hoje eu tô aqui pra mostrar a finalização do gesso pra vocês. No teto, como eu já havia filmado. E aí, já colocou as ancas, ó. Tá vendo? Tudinho. Já tá tudo prontinho, ó. Essas vigas aqui, elas vão ser revestidas de madeira. Uma madeira rústica. Aqui na escada também já colocou a zanca. E aqui, ó. No ateliê que faltava. Lembra que eu falei pra vocês que ia colocar um caixote? Ó, um caixotinho. Porque ali ficava o encanamento do banheiro. Então, já colocou o zanca em tudo. Tanto aqui embaixo, quanto lá em cima. Tchau. 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 Tchau.